Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui deste canal e hoje eu trouxe um vídeo para vocês muito legal Uma batalha entre o atual e o ex da Franzinha, o ex Juninho e o atual e o Izinho E aí galera, com quem vocês ficam? Com o Izinho? Com o Juninho? Só sei que a Franzinha escolheu muito bem o Izinho, ela é muito feliz com o Izinho Os dois são muito legais juntos, a relação deles são maneiras E só que com o Juninho também houve muito amor Até porque o fruto do amor entre Franzinha e Juninho nasceu Bianquinha Pessoal, eu vou deixar um pouquinho de vídeo de Franzinho e o Izinho Muito legal, muito engraçado para vocês e joga o vídeo Franzinha, pega o chocolate lá na geladeira para a gente comer Mas eu já comi Ô Franzinha, você já ouviu a piada do pônei? Pônei? Hã? Não Pô, nem eu A amissada disso Oi, Franzinha Você sabe o que a mamãe açaí disse para seus filhos? Não O último açaí fecha a porta O senhor, o Zinho O que você quer? Vamos brincar? Vamos sim, do que você quer brincar? Daquela brincadeira assim ó Fui lá na China E agora pessoal eu vou jogar um pouquinho de fotos e vídeos do ex-marido de Franzinha Que é este da foto e pai da Bianquinha Isso, Juninho é ex-marido da Franzinha e pai da Bianquinha Pessoal, eu posto vídeos aqui e muitos de vocês falam Não, o Juninho não é o pai da Bianquinha Mas sim pessoal, o Juninho é pai da Bianquinha Eu sei que muitos de vocês sabem que o Juninho é pai da Bianquinha Mas muitos também acham que o Juninho não é o pai da Bianquinha Olha aí os dois juntos ó Sempre juntinhos Os dois são muito grudadinhos Até o Juninho mora no mesmo condomínio que a Franzinha Para a Bianquinha poder ficar junto com os dois Juninho, o que você está fazendo aí? Eu estou encarguindo a Marta Para mim você dá umas voltas, meu Meu Deus E aí galera E nesta batalha Quem vence? O Iuzinho ou o Juninho? Lembrando que isto é apenas uma brincadeira Um entertainment para vocês, entendeu? Um videozinho diferente para vocês se divertirem Lembrando que Franzinha está muito bem resolvida com o seu marido e o Iuzinho E o Juninho é apenas o ex-marido de Franzinha E a relação dos dois é muito boa Porque os dois, além de tudo, é pai da Bianquinha Então eles tem que ter uma relação maneira, né pessoal? Agora foi esse o video, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal A gente se inscreve muito Porque um dia seremos um milhão de inscritos neste canal